Chegou, cruzamento bom, a bola pode ser, olha só, pra fora! Cobrança do Ramon, olha essa bola ajeitada. Jean, Guilherme, fez a finta, pediu o pênalti. Carlos Eugênio Simon estava bem perto do lance. Guilherme, bateu, gol do Atlético. Guilherme, 12 minutos, segundo tempo, Galo na frente. Baiano agora, arriscou de longe, Dida soltou, pegou de novo. Estava ali protegendo bem. A zaga, Dida pra frente. Pro Fernando Baiano, pro Jean. No recuo, olha aí, pode ser. Gol! Fernando Baiano empata pro Corinthians. 17 minutos, segundo tempo. Tem o Fabrício e o Renato pra cobrança. Rolou, Renato bateu, olha o Veloso, a sobra. Gol! Fernando Baiano bota o Corinthians na frente. Fernando Baiano, olha o Atlético chegando nessa. Gol! Guilherme empata o jogo, um minuto depois. Num belo cruzamento de boa tarde, cabeça na bola, tudo igual. Guilherme!